Fala pessoal estamos aqui no servidor Brasil vida boa cara já gravei nesse servidor já Brasil vida boa só que ele provavelmente resetou tudo tá ligado e tá no início de novo sei lá início do começo meio não sei quanto tempo que abriu mas tem 200 tem 124 pessoas jogando agora eu acabei de criar a minha aqui né tomara que não esteja mostrando meu ID deixa eu ver ver se mostrou cadê 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 não 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 ninguém sabe qual que é minha ID tá tranquilo está tranquilo quer dizer eu acho né daqui a pouco aparece essa porra não adianta né é só abrir a boca os cara já desconfia e aí essas motos aqui pode pegar vou pegar um monte de botinha igualzinho é isso mesmo que emprego é esse aqui emprego de mototaxi eu tenho que trocar de roupa cara calma aí olha só apertar F11 some tudo que delícia sem essas informações interessante deixa eu só achar primeiro local que eu vou tirar isso lá tem um cara aqui tem um cara que deixa eu pegar informação Ixi mano os cara de bonézinho é irmão tranquilo oi irmão acho que agora o pessoal vai me ouvir vai ficar tranquilo hein agora está de Buena eu só tenho que ver no mapa uma coisa fecha isso nós estamos ali eu quero trocar de roupa a sala na direitona mano por quê por que não 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 como é que aquele se ele é o que a tem muita opção e eu não sei para onde ir mano já esquecei nossa e esse radar mano no meio da pista é isso mesmo carai esse cara botar no radar no meio da pista tio é que é apertar K como é que é os botão que tem aqui M é fumaça de veículo ativado e aí aparece o nick nossa aparecer o município aqui vai ser ruim mano vixe cara caiu de bike ali mano aí irmão dá uma carona nessa bike aí irmão dá uma carona aí pô entrei entrei onde é que eu consigo emprego como é que chama táxi aqui eu não sei nem como é que pega o celular calma aí a F1 tá F1 pega o celular celular calma aí é o louco nubank quanto volta quanto que eu tenho aqui de dinheiro tem 5.000 na mão não é isso assim comigo na mão eu vou chamar um Uber ou táxi alguma coisa aqui né para poder dar aquela ajuda Nossa sem querer eu chamei a polícia velho eu pensei que era nossa sem querer eu chamei a polícia cara deixa eu vazar daqui que que é isso aqui que é o banco deixa eu ver se for banco eu vou depositar um dinheirinho aqui mano ué o que que é isso aqui mano meu deus cinema cara eu entrei no cinema nada a ver velho vambora 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 sai daqui tio o que eles mandam ali deixa eu ver se eles me dão um toque aqui velho o oi irmão oi irmão oi irmão dá um papo aí irmão só conhece não taxista aí não por aí ó mano assim eu era taxista né aqui no meu celular não tem aplicativo de táxi mano como é que chama táxi um táxi pode crer irmão é valeu a nós então é cara calma aí calma aí ele falou que é que é barra táxi né mano ali não tinha o que lhe falar né o que que ele vai falar chamei um táxi motorista táxi fora avisado aguarde no local será que vai ter algum taxista por favores um táxi cista chamei Uber também táxi chamei Uber e táxi mano se chegar os dois vai dar briga hein ó alguém que será que alguém aceitou deu um pia aqui aqui a gente tá uma agência de emprego vamos ver aqui ai meu deus do céu entregar até de jornal não mano porque tudo é leve o cara podia ser livre escolher qualquer coisa mano meu deus todo servidor é isso aqui velho aí não tem como fugir né mano outro servidor que tá gravando tá fechado na hora que eu quero gravar aí não dá né mano você não tem que ficar online fechado não é melhor não abrir porra mexe antes depois ver velho vamos prosseguir aqui cara até uma motinha aqui tá ligado se não tem dona nossa mano não tem dona nossa viga os seus livros de profissão merda e eu não tenho carteira nossa senhora aqui é obrigado a carteira velho aí mas a moto aí é sua irmão é sim mano é minha não tem como dar uma carona aí não tio eu tô chamando os táxis aí eu pago aí também o valor táxi cara não pode eu quero ele tirar a carteira mano na real na real mesmo se tu for usar como um táxi podia me levar na loja de roupa ali tem como não bora lá bora lá bora lá o cara foi foi gente boa aqui hein tio bora bora pegar carolinha com ele aqui né olha os pipocos comendo ali ó do lado ó tá na casinha pá carai tô recebendo mensagem de quem mano nem sei nem sei onde que nem falei com ninguém direito mano vou te perguntar irmão a cidade tá perigosa aí mano pode ficar andando de boca o dinheiro na mão como é que é nossa olha aqui velho igualzinho do GTA 5 essa rua eu vi aquela entradinha ali ó o cara nem falou tá tá ligado perguntei aí vou rapidão rapidão só pegar uma roupinha aqui a carolinha de boa pá só pegar uma roupinha aqui né é nóis tio é nóis a gente já tá aqui no fixo do bonde vambora bermudinha da Bobley Marley aí irmão botei a roupinha ali irmão aí agora lá na na parar de tirar a carteira tem como demorou demorou e quando tiver aqui quem que mandou mensagem para mim mano como que alguém manda mensagem cara se eu nem falei com ninguém manda lock manda lock tá louco porra nem te conheço carai olha a ideia desses cara mandando localização mano é louco tiozão deixa eu seguir meu bonde o cara tá perdidão aqui velho vocês sabem onde que é o local irmão ele nem fala tio que isso mano cara louco ali é metendo bala velho E aí irmão valeu aí mano ficou quanto aí com você irmão ficou quanto aí é parada nada nada tá maluco vamos lá tranquilo valeu então irmão é nóis hein valeu o cara ajudou para caralho dá uma carona hein velho caroninha topson ia pagar o cara não quer né fazer o que vamos aqui vamos aqui dentro aqui cara não posso é obrigado isso aqui tá ligado eu não tenho que fazer eu sou obrigado a fazer isso aqui ó que eu não consigo pegar um carro nem uma moto vamos tirar de moto que acho que eu vou pegar uma motinha melhor do que um carro carro tá caro né mano vou tirar da motinha aqui ó motinha simples a gente vem aqui de boa já vira direita velocidadezinha tem as paradinha máxima apertar f11 some essas informações tudo da tela fica melhor né bom de boa queria tivesse a opção para tirar o chat eu acho que que tem cara no console alguém já me falou que tem como tirar o chat no console deixa nos comentar para mim qual o comando que eu boto no console ali velho tem acho que tem opção para tirar o chat aí fica top mais ainda na chat ali é só na hora que a gente quiser tá ligado deixar velho não precisa aparecer aquele monte de mensagem aqui vamos seguindo aqui então a igrejinha catedral de Notre Dame aí ó antes do do acidente tá ligado quer dizer depois do acidente né que antes como você ia ver a parada antes deixa eu voltar aqui que aqui eu já perdi um ponto na carteira né provavelmente embora que a gente vai sair daqui talvez talvez aquele é um uma coisa que a gente tinha que fazer de ré mesmo né tá ligado vamos prosseguir aqui tio concluímos tiramos a carteira carteira de moto acho que já tá de boa hein mano carteirinha de moto pá a gente já pode pegar uma motinha lá naquele trampo né mano a gente pegou um trampo não pegou a gente pegou o trampo sim a gente pegou um trampo vambora vambora sair daqui deixa eu ver se eu chamar um táxi aparece mano que vai ser ou se achar um táxi aqui agora hein preciso pegar uma motinha cara posso ficar a pé não velho os cara quer que manda lock ah é porque obrigado tá é o taxista lá ó manda lock como é que eu vou mandar lock com esse cara tio fala aí irmão táxi irmão é nóis é nóis aí tio é deixa eu ver aqui um local aqui que eu quero ir se olhar aqui no seu gps aí irmão não tô achando a parada da pizza você consegue lá mano aquele local opa calma aí calma aí você consegue naquele local da pizza lá irmão porra já que fica esse troço na frente aqui eu não sei o local da pizza mano eu vou botar um não já tá chegando aqui na frente aqui ó tô ligado aqui essa aí mesmo irmão quanto é que ficou irmão é nóis é nóis eu gosto tô gostando da cidade porra ninguém cobra nada tio vamos ver se a gente vai ganhar uma grana aqui é onde é que pega o trampo agora já tô com o trampo tá ligado não é que é a parada da pizza tio o que custa um carro dele salve 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 aqui 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 ó apertar o carro você precisa sair caminhando a agência de emprego meu deus do céu é o dono do talento do estabelecimento contato a gente e é quatro aí irmão tem como levar ele na agência de emprego rapidão lá de volta que ele ele arrancou cobrou vinte nossa velho não caraca mano tá tá cara aí mano você arrancou a moto aí cobrou vintão velho a beleza beleza eu tô ouvindo um cara lá da casa do caramba olha isso que é loucura o cara tá lá na parada pizza ó ó o que que tem a ver com isso mano sai chat bugado de merda eita pô taxista aí mano eita opa valeu irmão caralho desconto automático mano não tem nem como você recusar tá ligado pô ele podia me esperar ali né velho eu também fui burro não falei a emprego de jornal mano mano nossa que animal emprego de jornal peguei não foi de coisa aí o tamanho desse moleque velho aí tiozão cuidado aí que é crime de menor ficar trampando aí mano que 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 foi filho sou do anão porra Ah sim você é a mão mano achei que você é de menor não mano a ver essa Ju a informação é uma forma formal 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 tique 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 essa Juliet é isso aí mano top mano comprou onde é irmão arrumei ali no na lojinha de que tinha de perto e esse cordãozão aí foi é teu mesmo é teu esse cordãozão Ah, três táxi? Esquina de ouro não Pode crer, Camelozão, pode crer, nós Deixei ali, ô táxi, ô táxi, ô táxi Me leva ali no jornal ali, irmão Deixa eu ver se eu acho Tô tentando achar aqui, mano, mas jornal Então, irmão, no seu GPS não tem o aparato de jornal, não Aí você cobra aí que eu te passo o dinheiro, mano, tranquilo É aqui na esquerda, esquerda Aí, ó, aí, aqui, ó, tá de boa, é aqui, ó Tranquilo, quanto é que ficou, irmão? É nóis, é nóis Caramba, esses caras não cobram não, tio, só um O outro lá foi automático, né Aí, aqui, olha só, mano, tá maneiro, hein, tá diferente, ó A parada de cicletas, tá vendo? Mano, antes era um galpão aqui Os caras modificaram bastante aqui, gostei, hein Tá ficando maneirinho Ah, Edmundo, ó Cuidado com essas bikes aí, mano Ih, você consegue pedalar? Ih, rapaz, esse... Deixa eu pegar aqui Vou travar aí, meu filho Vou pegar essa bikezinha aqui, pá Barra profissão É, HQ Rotas, barra rotas Então a gente tem, tipo, três rotas, né É, então vamos pegar a rota 1, né Vamos carregar a rota 1 Melhor do que as outras Vamos ver se mudou Que eu lembro das rotas, mais ou menos Será que eles mudaram as rotas? Vamos lá, vamos entregar um jornalzinho Paipu Não sei o que, né GG Tem um monte de cara mandando GG Ele, acho que tava em ação Favela pacificada Ixi, os cara pacificaram, mano Eu tenho que entrar nesse bonde aí, mano Eu vou entrar Eu só tenho que fazer uma grana e pegar uma moto Aí eu vou direto lá nos caras, mano Eu vou direto nos caras Só tenho que fazer isso, né Aguardem aqui Demorou, tiozão Vamos entregar mais um aqui A gente tá ganhando 125 por cada jornal que a gente entrega, véi Ai, sem querer, quase que eu quebro a bike É, a gente vai ganhar uma graninha boa, hein, véi E é bom que ele sobe de XP Rapa pra ele pegar outro trampo lá, véi Aquele de táxi, nossa, aquele de táxi Dá pra gente ganhar uma grana também, véi Nossa senhora Olha os caras vendendo uma arma ali Caralho, mano As arminha aqui não tá tão cara, não, véi AK-4710K, véi É, tá o mesmo, mano Aí Nossa senhora Tá o mesmo, mesmo trajeto Pelo menos o 1, né, véi Olha os caras, olha os caras, olha os caras Que ainda meteu o louco, tio Calma aí, tiozão Tem que guardar esse dinheiro, cara Tô com muito dinheiro na mão, véi Posso ficar com esse dinheirinho assim, não, tio Quem paga 125 em um jornal? Eu não quero nem saber, só tô vendendo mesmo O jornal não é meu Eu sou um contratado do jornalismo De jornais de papel, véi Só tô entregando Talvez isso aqui não seja um papel que a gente tá entregando Talvez seja um tablet já com um jornal, né Que hoje em dia os caras ficam só no tablet Mais rápido, tô mais rápido, hein Opa, ficou mal Caralho, quase que eu bati ali, véi Eu bati, né, quase Tem uns prédios gigantescos aqui, mano Que parola é essa? O que é isso aqui? É o quebrar dos Medical Center Ah, negócio de hospital Eu lembro que eu conversei com... Opa, polícia, é ele, irmão Calma aí Calma aí, tio Tá me tirando Opa É o que? É o que, tio É o que, o que? Tá achando que tá falando com o que aí Ah, tô tomando sua bunda, rapá Não te ferrar, irmão Tá falando com o que, hein As ideias assim, mano, tio Calma aí, irmãozão Calma aí, tio Onde é que eu tenho que ir, mano? É pra cá, né Olha ele lá, o cara lá, ó Vai correndo, trouxa Ah, cara Cadê? A gente quer lugar pra entregar, véi É aqui, ó Mais um local, meu Deus Não acaba não isso? Não acaba isso? Acho que acabou, hein Acabou, acabou, acabou Vamos voltar lá pra agência Nossa, mas a gente ganhou uma grana boa, véi Uma graninha boa 5 e porrada? A gente tem que ir pro banco Onde que tá o banco? Tá lá em cima o banco Tá ligado? Lá perto da loja de carros Eu acho que lá em cima ainda é loja de carros Deixa eu dar uma olhada aqui Só um segundinho Epa, porra Tá, é lá em cima mesmo É tudo um perto do outro Lá tem a loja de carros E também tem... Tem também tem um banco Vamos lá, então Vamos aqui Rapidinho, bike Fica aí que eu já volto, hein Fica aí que eu já volto Só vou guardar meu dinheiro aqui Cadê? 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 Bem aqui Depositar Cinco e quinhentos Tá, depositei cinco e quinhentos Fica isso aqui Não Não, tranquilo Tem como comprar bilhete aqui, não tem? Loteria? Deixa eu ver se é por aqui Ô irmão, essa bilheteria aí vende loteria, irmão? Aí vende loteria? Aqui não Deixa eu dar pra cá e depositar Ah, pode crer, pode crer, valeu, vai lá Pô, achei que tinha como loteria, mano Eu vi uma parada falando de loteria Deixa eu ver aqui na loja de carro então Tem uma loja de carro nova, nova por aí, mano Eu vi no tutorialzinho Tá por aí, tá ligado? Depois eu dou uma olhada Mas vamos dar uma olhada nesse aqui Vamos ver quanto tá a moto É moto Eu tirei carteira de moto Quanto é que tá a moto Nossa, tem uns carrinho BR aqui top, hein? Mas eu quero moto, cadê as motos? Onde é que começa as motos, velho? Tem muito carro aqui Ó a moto 95 12 35 Nossa Só tem essas duas motos? Olha não, tem outra aqui Cadê? Que isso, mano? Tem umas motinhas muito caras aqui, velho Cadê as outras motos, cara? Tá tudo misturado, velho Nossa senhora, velho Que cara doida Vai, mano Que tá meu carro, mano Vou pegar esse box 25 mil ACG, mano Que isso 25 mil, velho A gente vai ter que rolar um pouco pra pegar essa moto, hein, mano Tem essa de 95 Vou ter que pegar de segunda mão, velho Vou juntar uma grana pra tentar pegar de segunda mão, velho Tranquilamente, tranquilamente, tio Deixaram o carro aqui, pá Esse pá é nóis, hein? A gente não tem carteira pra carro, olha lá Ó, pegaram a nossa bike Puta que pariu, velho Pegaram a nossa bike aqui, tio Pegaram a nossa bike Porra, a gente podia pegar um carro desse, mano Só que a gente tem só carteira de... Carteira de coisa, velho Meu Deus É, galera Vamos ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou dar uma jogadinha nesse servidor aqui agora Tô gostando, tá ligado? Tô gostando do servidorzinho Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau